Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Srs. Deputados, eu e o Grupo Parabéns do PS entendemos que esteve bem o Governo a aprovar este regime, ao criar um mecanismo que permite canalizar o investimento para fundos imobiliários que, em vez de fazerem apenas a construção e venda dos imóveis, podem proceder à respectiva exploração económica. Exploração económica que naturalmente inclui o arrendamento porque alimentamos esta noção estranha de que para haver arrendamento acessível convém fazer casas que possam ser arrendadas. E não acreditamos, note-se, que a finalidade das empresas seja proporcionar arrendamento acessível. Acreditamos é que se houver empresas a construir casas para arrendar, isso contribui para que haja casas para arrendar. É uma causalidade não demasiado complexa. Quanto ao regime fiscal, convém termos presente que nada neste diploma altera o regime fiscal, nem podia, uma vez que é um decreto de lei e os decretos de lei não podem alterar o regime fiscal. E, portanto, o regime fiscal de fundos de investimento, o que é que está? É um regime fiscal que apenas permite excluir daqueles rendimentos que são tributados diretamente no fundo, mas que, note-se, são tributados à saída. E, neste regime, a saída dos rendimentos alferidos anualmente é, aliás, a regra e não a exceção. Mas apenas podem ser excluídos dessa tributação aqueles rendimentos que são rendimentos de capitais, que dificilmente se aplicam neste caso, ou rendimentos perdiais ou de mais valias que, por natureza, são ocasionais. E, portanto, exploração empresarial destes imóveis naturalmente seria tributada em IRC nos mesmos termos em que é hoje em dia. Portanto, nada de inovador neste regime fiscal e mantém-se aquilo que já está no EBS, que permite, neste caso, que aquilo que será o essencial dos rendimentos destas sociedades, que são rendimentos perdiais, sejam tributados à saída e não no fundo. Todavia, e uma vez que a diploma está aqui no Parlamento, podemos, no Parlamento, fazer aquilo que o decreto-lei não podia fazer. Podemos, nomeadamente, fazer algumas adaptações do regime fiscal, esclarecendo, precisamente, essas limitações do regime fiscal dos fundos aos rendimentos daqueles imóveis que, como consta, aliás, do regime que está no decreto-lei, tivessem permanecido pelo menos três anos no mercado ou do arrendamento ou de um arrendamento sob a forma atípica, que é aquilo que nós queremos designar por formas similares de exploração económica. Assim sendo, votaremos contra a cessação de vigência, mas aproveitaremos esta oportunidade para introduzir aquilo que nos parece ser uma clarificação no regime fiscal destes fundos, que lhe permitirá melhor servir a sua finalidade de promover a disponibilidade de imóveis para arrendamento em Portugal. Obrigado.